E o Superior Tribunal de Justiça acaba de lançar o primeiro aplicativo oficial para celulares iPhone. Está disponível gratuitamente na loja eletrônica da Apple e permite um acesso rápido e direto ao acompanhamento processual e às decisões. Também pode ser usado em iPads e em breve haverá versões para o sistema Android. Foram oito meses de projeto para nascer o primeiro aplicativo do Tribunal. Agora é muito mais fácil pesquisar processos. Estou aqui com o Osmar, que é o desenvolvedor do projeto, e vai explicar para a gente como é que faz para poder baixar o aplicativo, que é de graça, né, Osmar? Exatamente, de graça. Aqui, entre os ícones aí do iPhone, quem tem iPhone já conhece, né? Então vai entrar no ícone da App Store lá, vai procurar por STJ, por Tribunal, por Superior, qualquer um desses termos. Ele vai conseguir achar aqui alguns aplicativos relacionados ao STJ. Até ele achar a aplicação do STJ que tem essa aparência, né? Ele vai apertar aqui no ícone e vai fazer instalar o aplicativo. Instalar o aplicativo, vai esperar um pouquinho que ele vai baixar para a máquina. Aí tem que botar a senha aqui. E agora ele está instalando a aplicação. Abriu, viu que foi muito rápido, a aplicação abriu. Essa é a aplicação oficial do STJ, quando ele clicar no izinho que tem aqui embaixo, nesse izinho aqui, vai estar dizendo que é STJ, Tribunal da Cidadania, então ele vai dizer que essa aplicação é a nossa aplicação oficial. Em apenas um mês de lançamento não oficial, mais de 500 pessoas já baixaram o aplicativo. Ele permite que o público tenha um acesso rápido e direto ao acompanhamento processual e às decisões. Um outro objetivo é a tecnologia aliada ao meio ambiente. Isso mesmo, uma forma de evitar o uso de papel. A versão, por enquanto, somente foi lançada para iPhone, mas futuramente também terá para o sistema Android. Na prática, uma facilidade que irá aproximar ainda mais o Tribunal do Cidadão. Principalmente os advogados. Ajuda, porque às vezes ele está na rua, quer saber o andamento, e aí ele consegue, pelo celular, já verificar o que está acontecendo.